Vai saber quem é o Pedro, o mocinho bonzinho, gostosinho que não vale nada Deixa a mulher em casa com a reca de filho e vai praia Você já pela quase todas aqui que eu tô sabendo, todas as bonitinhas Seu pilatra, seu canalha, vem aqui fora agora, vem Vem me dizer se é mentira, seu canalha, seu pilatra Saia pra fora Pedro, fora Pedro, você tá com vergonha agora? De muita vergonha quando me deixava em casa, ia sair com as outras Eu convidava você pra sair comigo e você dizia que não tinha dinheiro E agora pra mim pra ir, você tem? Sai pra fora Pedro, sai Pedro, pra fora Não, não vou me bater não, porque eu não tenho coragem de bater em homem Porque existe marinha da pia pra mulher, mas mulher não tem bater em homem não Vamos resolver aqui agora, todo mundo vai saber quem é você Seu pilatra, não, não vou lhe bater Quem vai lhe bater são as piranha que saem com você Me trai sim, me trai Eu tenho todo filmado, eu tenho todo gravado Não adianta você dizer que é mentira, seu canalha Sai pra fora, sai pra fora Agora, você me trai sim, que eu descobri E depois jogou o analfa e com várias Sai pra fora Pedro Agora você não é homem não pra me encarar? Você me traiu Tem até uma delas que tá puxando de você que eu sei Seu canalha, cachorro, sem gargõe Você vai ser demitido, eu quero saber como é que você vai sustentar as suas pilatras Porque os seus filhos você vai sustentar sim É no seu trabalho mesmo, pra todo mundo saber quem é você Eu quero ver se você ainda tem coragem de me segurar no seu trabalho Depois de tudo isso, para Pedro Vem aqui fora Pedro Agora você dá um de galãozinho, de desconfiado Você não vale nada Valeu